Rula, geme no deserto, chora o lindo sábio O papão geme na serra e a pomba no bombar Só eu que sofro calado por você não me amar Ai, 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 por você não me amar Charara que cobra brava, vira e goza e fica em pé Por utopia no mato, mexe o guiso, casca a pé E as cascobras venenosas, pois tá sendo a mais cruel Ai, 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 pois tá sendo a mais cruel Com seu canto enfeitiçado tem uma sereia no mar Que cantar suas canções para o homem enfeitiçar De uma coisa eu não consigo esquecer o teu olhar Ai, 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 esquecer o teu olhar Eu vejo o sol se esconder do teu lado do cerrado Também vejo a lua branca brilhar no seu estrelado Eu só não vejo você vivendo sempre ao meu lado Ai, 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 vivendo sempre ao meu lado Amanhã eu vou-se embora Aqui não posso ficar Eu levo saudade sua No caminho eu vou chorar Com todo o meu sofrimento Mais um dia em que te amar Ai, 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 mais um dia em que te amar Eu, 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 eu